Então vamos ver o que eles vão fazer agora Quem vai ser o grupo que vai usar melhor O Decanhole, o fator Decanhole Ok? Que eu acredito que isso... Sim, o Shakib tá indo de Dwarf Por que que os rogues vão de Dwarf? Ok? Por que que Por que que os rogues vão de Dwarf? O Dwarf, ele tem uma passiva Calma aí Calma Então a gente tem Filin, Aylas e Asgoth Muito obrigado pelo follow, se a gente tá sem vontade O Dwarf tem uma passiva Que o dano do crítico Aumenta em 2% Então o dano do crítico Ah, ó lá, esse é o primeiro... Nossa, o Nego já morreu já O Monk já morreu, calma Agora a gente vai ver aqui, vamos dar uma olhada no set Já já a gente vai ver o set, ó, Noga Aqui o pool não é tão gigantesco, tá? Aqui o pool não é tão gigantesco O Decanhole não vai bater tudo isso, mas é assim mesmo Eles vão puxar essas gosminhas Porque eles vão compensar depois, porque essas gosminhas não são tão difíceis Tá? Porque temos Antimatic Shell, Cloak of Shadows e Touch of Karma Elas explodem, mas não é tudo isso Vamos dar uma olhada no set aqui Noga Cara, eu teria que dar F5 Eu acho que ele não mudou não Eu acho que ele não mudou não Ismael31, muito obrigado pelo falso Eu jogava de Monk de Peste e Druida Feral Começando essas duas coisas O Druida Feral eu vou te contar que Quando você tá jogando normalmente Quando você tá jogando normalmente Ele tá bom Nesse torneio você não vai ver Eu pego vários Druida Ferales que sabem jogar Só que você tem que entender que Druida Feral, como você já jogou Não é uma classe fácil Você tem que dar DOT em vários bichinhos Você tem que deixar vários Bleeds, etc Mas tem um talento novo Que chama Primal Wrath Que você clica e E dá o DOT em todo mundo Então Os Druidas Ferales são raros Mas tem alguns que tem um tipo Que tem muito Raider Yield Mas é raro Porque, de novo O Druida Feral é um melee Ok? Druida Feral é um melee Se você for pegar um melee Por que você não pega um Hull? E aí quando você vai ver Você tem o Druida Balance Por que Druida Balance? Porque na raid É melhor Ah, ó Vamos dar uma olhada no primeiro boss Só um minuto aqui Primeiro boss junto com o Ripping De novo A gente vai olhar o Interrupt do boss Se passar Ó, interrompeu o boss A gente vai tentar olhar o boss Aí tem que sair da frente do boss Então quando o boss Solta o Creeping Hot Sai da frente do boss Quando ele sai correndo Sai sanguíneo Sai do lado do boss Eventualmente O boss vai fazer uma imagem dele mesmo Essa imagem Solta as mesmas skills do boss Então essa verde Que sai da frente E a vermelha Essa vermelha Sai do lado Então você tem que cancelar o boss E cancelar o Ad Se qualquer coisa do boss sair Provavelmente o Tank morre Ok? Note que ó Interrompeu de novo Agora só tem o boss Ok? Sai da frente do verde Acabou Cancela Cancelou Agora ele vai invocar o Vamos ver se ele vai invocar o Joe agora Espera aí só um minuto Não Ó, cancelou de novo E lembrando que o Warrior Também consegue refletir O... Esse tiro pro boss Então é como se fosse mais um Interrupt Olha lá Refletiu no boss Olha lá Blood Mirror Vai aparecer uma imagem do boss Tem que... Ó, interromperam a imagem Interromperam o boss Até agora nada saiu Se sair, fudeu O grupo da direita Wipou Foi fazer... Morreu Interrompeu um Interrompeu dois Suave Passou Essa era a parte mais difícil da dungeon Sim, o grupo da direita Teve 17 mortes Mas é o que eu falei Underrot Tem várias coisas Que se você não treinar É tenso E o grupo da direita Eles não treinaram tanto Esse grupo da esquerda Fez tanto Underrot no primeiro dia Mas tanto Underrot Que eu tô ciente Que eles não vão... Eu não sei se... Eu não acho que eles vão morrer uma vez Isso, o Warrior segura com o Reflect Perfeito Então é mais um Interrupt Mas veja bem Aparente de meio estar de final Vale mais que DPS Isso é verdade Essa fase é tensa, né? Pra Pug Essa fase é tensa mesmo Underrot é uma das DGs Que... Ó lá Puxou bastante Shaquille soltou Ó, bufou Soltou o negócio E agora... Ó, cada um Cada Scourge Strike É tipo... É uma barrinha Assim, ó Pei 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 Lembrando que esses mobs Você tem que ficar ligado Tá vendo essa larvinha Que solta o Cuspe Verde? Essa aqui você tem que ficar ligado Pra não tomar o Cuspe Verde Lembrando que tem Sanguine Então enquanto você tá tankando Aqui... Lembra que a gente falou de Frostmage? Aqui Frostmage acaba sendo pior Do que é Porque se você der Slow Os bichos ficam no Sanguine Então você não quer dar muito Slow Você só quer que os bichos andem Então mesmo o Slow de 50% do Warrior Já tá suficiente Porque se você deixar mais lento Ou stunar Eles recuperam o Gapenal Sanguine Então nessa... Nessa circunstância Mage e Frostmage acaba sendo Aspas pior do que o normal Muito bom suas explicações Faz tempo que eu não vejo Oi moço Muito obrigado Fera Qualquer coisa que você perguntar Você pergunta Tá? Então tem esse problema Óbvio que a gente não vai ver Mage aqui Porque também acho que ninguém aqui joga de Mage Tá? Ó Ah não O grupo da direita tá no boss Vamos ver se vai passar alguma coisa Até agora não passou nada Tá? Outra coisa Essas aranhas Tá vendo que ali em cima O Rogue tá com uma coisinha vermelha na cabeça? Ele... Ele fica... Ele fixa na pessoa E sai correndo Tchik 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 Encostou Vai dar um dano desagradável Mas não é fortified Você fica estacado com o grupo Enquanto isso Cancela o bicho Porque ele grita E cancela o Healer Healer A Meirinha já deve ter tomado né? Meirinha já tomou uma dessa? Healer adora tomar interrupt esse bicho Nossa é maravilha Quando o Healer toma interrupt Hum... Xinga tudo assim Olha lá Vai puxar tudo Ó Ó o Decanhole Foco no Decanhole agora Ó Ripping junto com o Poo Usou o Shield Wall O Monk começou a rodar Death and Decay no chão Um Dois Três Quatro Cinco Ó lá Tá vendo? Cabeça Cabeça Mas ele não tá Ó ele ligou o Trinket só agora Então ele Ele Deu Meio que acho Eu vou concordar que erraram Vou deixar uma pergunta Nessa hora Ó lá Ele devia ter esperado o Trinket Ele usou o Trinket depois do Burst E travou De tão errado que aconteceu Travou Mas tudo bem Reviveram porque eles tem dois De resto do Decanhole Acho que ele devia Então mas ele faria mais Ele faria mais Eu acho que ele usou o Trinket Depois do Burst Eu acho que ele foi Você quer ver o set dos tanques? A gente já vai ver Rolou o bossante durante Harlan? Sim Desculpa quem perguntou Mas rolou sim Já coloca o set dos tanques Se a gente ver Tá bom Quanto o Toddy Healer Leve o Science G Se eu xingo até a mãe Ah tá vendo? Ó lá Eu tomava o problema E agora já aprendi Ah lá A meirinha Ela tomou tanto Que aprendeu E o primeiro grupo Tá no boss ainda Ó Vamos ver se eles vão cancelar Hum Passou uma Tá vendo aquele 80 Ó lá Passou 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 Ó Tá vendo que o boss Matou? Aquilo é o Blood Bolt do boss Aquilo é o boss Quando sai o Interrupt Tá vendo aquele Que o grupo da direita morreu? Passou o O cast do boss Passou o cast do boss No Tyrannical Morreu Sim O trem de azedou Pra esses galera da G Sim mas Pode ser que A gente acabou de ver um problema Esse boss Talvez tenha um problema Vamos explicar esse boss Deixa eu só explicar pra tanque Vamos Rapidão Já explico Ó Esse boss Ele tem uma skill Que ele vomita Ele tem um charge Que ele roda em alguém Ele vai pra uma pessoa E cai várias gosminhas Ó lá Deu charge Cai várias gosminhas Todos os DPS E pessoas Todo mundo tem que pisar Nessas gosminhas Pra elas não nascerem E agora vai O boss vai dar um cuspe O tanque tem que Ó lá Ele vai pra trás Desvia do cuspe E volta com o charge Tá vendo? Ele desviou da mecânica E você também consegue fazer isso andando Entendeu? Essas meninas são mais Não pode Não existe ninguém ignorante Aqui Você pode perguntar O que você quiser Eu consegui um loa figurine Lindo Do 100% Proibiram Não, não proibiram O pessoal tá fazendo isso aqui ainda Major Arcane Tô gostando muito Dos seus comentários Major Arcane Tem o Aqui você não vai ver Na mítica regular Lá do live Você pode jogar assim Que Major Arcane é bacana Você só tem que tomar cuidado Que você tem que ficar no melee Então você tem que Desviar de mecânica de melee Então não é muito recomendado Ok? Mas sim Ele bate bastante Como que não toma Silence? É o seguinte Essa skill que ele grita Não é um Silence É um Interrupt Então se você estiver No meio do seu cast E o grito O cara faz assim Aí você toma Interrupt Então o que você vai dizer? Você vai olhar pro bicho Que tá castando Na hora que ele estiver no cast Você para de castar Aí ele gasta Ele faz Isso, perfeito Ele faz E aí você Depois casta Porque lembrando que não é Calma aqui Eu vou começar a gritar agora Warlock dando guarda graça Talvez tenha Warlock Demonology Na lower bracket Ok? Na lower talvez tenha Na lower tenha Então Você Então Porque não é Silence Então vamos lá E aí além disso Esse boss Ele solta esse tantrum Que ele começa a castar Ele começa a andar pela sala Ele dá um dano escroto Em todo mundo E essas larvinhas Vão na sala inteira Todo mundo tem que parar De bater no boss Passar nas larvas Pra não acontecer nada E voltar Ah, tá vendo? De novo Indigestion Na hora que ele vai vomitar pro tanque O tanque tem que correr pra trás Ele desvia do bafo E volta Porque esse bagulho Dá muito dano No tanque Mas muito dano Então você tem que desviar O fator desse indigestion É mais importante Que o bobear Ah lá, de novo Ele vai vomitar mais uma Olha pro tanque Olha pro tanque Olha no tanque Vamos ver se ele vai vomitar mais uma Não, ele vai dar o tantrum agora Vai curar todo mundo Peraí Não tem uma estratégia De destacar na costela do devidor Pra o boss não ir longe Não, independente Ele vai olhar Você só não pode ir muito longe Tá? Mas o charge ele vai dar Então todo mundo tá destacado No perto Pra ele não ir pra longe Mas ele ainda vai um pouquinho Olha lá Olha lá De novo Tá vendo o tanque indo pra bora? Desviou do vômito E isso é muito importante Pra quem joga de tanque Nessa dungeon Dá pra você fazer isso Com qualquer tanque Qualquer tanque Você só vai pra trás Desvia do vômito E anda Não tem Dá uma passada nesse talento Não, a gente tem que ver O equipamento dos tanques Ok? Vamos lá Pedindo o equipamento dos tanques O nerf clap Tá usando Mastery no avatar E dano do thunder clap Mastery no avatar E quando você liga O ignore pain Você ganha Você aumenta O coiso Lá Você recebe o shield E Shield E Mastery no avatar E aí O de trinket Ele tá com O de pvp E o de defesa O outro tanque Tá com Versatility E Mastery no avatar Deixa eu só ver isso aqui Calma aí Ah, tá 150k Deixa eu tirar rapidão Ó, tá vendo que o druida Tá empurrando pra fora do sanguíneo Junto com o monk Por isso que aquele grupo Foi com o monk Não com o rogue Porque o rogue O monk tem esse ring of peace Que empurra Tá bom? Ó, e ele tá com Dano do thunderclap E Mastery Dano do thunderclap E Mastery É Basicamente dano do thunderclap E aí De trinket ele tá usando O de haste do mechatork Então pra bater E o que dá crítico De wayfrash Tá, vamos ver esse pull aqui Mais um pull grande De novo A gente tá vendo pulls grandes É só você olhar o decan Na hora que o decan Horde começar a vazar Tipo Quer dizer que ele tá com o trinket ligado É super fácil ver Tá parecendo um mage de farm Sim Hunter e mage Não estão no meta A gente teve um mage hoje Mais cedo Mas não é tão Não é tanto Mas no live mage É super Super bom O equipe de Azerite Dos tanques é de pvp É que no servidor Se quiser eu posso entrar no servidor A gente classificou Eu posso entrar No servidor Todos os Azerites Que tem São 415 Então mesmo os de pvp Você pode usar Você tem trinket de pvp Você tem Azerite de pvp Você tem qualquer coisa Então Como tudo vira 415 Mesmo as vezes Uns Azerites Muito mais baixo Olha lá Calma Eles vão dar BL aqui Vamos ver se eles vão dar BL Nesse boss Junto com o Ripping Aí Ele empurrou Eles tem que tomar cuidado Com os Os casterzinhos Aquele Tá vendo Antes desse boss Tem dois maguinhos Eles invocam o totem Que invocou agora Esse totem aqui No meio da tela Que você tem que sair de perto Você não precisa matar o totem não É só você sair de perto Tá vendo Só você sair de perto Eu já vou explicar Como é que você faz o boss Porque o boss vai demorar Aí tem esse raio roxo Tá vendo que todo mundo tomou um stack Esse raio roxo Ele tá vendo que o healer Despelou o decanhole Porque esse raio roxo Ele dá um debuff Que você bate menos Então você dispela Então você dispela a pessoa Que vai bater mais Tá Os rogues passaram com o cloak Beleza Então agora é o boss Então o que esse boss faz O boss vai começar E ele vai invocar Vários cogumelos Tá vendo esses cogumelos Você tem que limpar esses cogumelos Pra quando ele explodir Não matar todo mundo Como que você faz pra limpar Desse jeito Tá vendo essa seta na cabeça Ele vai mirar duas pessoas E aí você vai pra perto Dos cogumelos O monkey demorou pra ir E aí explode E limpa os cogumelos Além disso O tanque também pode limpar Com a mecânica do tanque Ok Enquanto isso Vai ter essas explosões De poison Se você encostar Você toma um poison desagradável Tá vendo que o tanque Tá mirado pro cogumelo Dá uma olhada no tanque Aqui ó O boss vai bater E vai limpar Então os dois vão limpar lá longe E o tanque vai limpar agora Um, dois, três, gi Cadê o choco Um, dois, três, gi P, limpou Legal Se por acaso O boss estiver chegando Em 100 de energia E você não tiver limpado O seu grupo pode limpar Manualmente Com cloak Com divine shield Com qualquer coisa Que você quiser Imunidade Mage também pode Com frost Com ice block Então coisas assim Sabe Sim Aqui é 18 Nessa dungeon A gente tem Tirânico Que os boss Estão mais difíceis O sanguine Que é o sangue Embaixo Quando o bicho morre E vulcânico Que é o que Aparece Aquele vulcão Embaixo Que é lixo Não serve pra boss Então basicamente É uma dungeon Onde os ades Vão ser super mais tranquilos E os boss Vão demorar Lembrando que Essa galera Não deu BL Ainda O grupo da direita Chegou nesse Não, ainda não chegou no boss Eles estão fazendo Ai, tá vendo? Esses dois castles Se a Blizzard pudesse Mexer a câmera Eu agradeceria O grupo da direita Tá fazendo os dois castles Que eu falei Que são difíceis Só que o grupo da method Fez os castles Junto com o boss Que foi arriscado Foi Mas deu certo Então eu gostaria Que ela mudasse A câmera A gente já sabe Como é que faz Esse boss Muda a câmera Aí ó Na hora que o grupo Da direita Matou os Os maguinhos Eles puxaram o boss E agora o Decanhod Que tava soltando o army Entendeu? Então aqueles maguinhos São tensos Compara os druids Vocês querem que a gente Vê os druids A gente já vai ver Em militar mais Viu campeonato de arena Dá tanta alegria PVE do jogo Exatamente Isso é verdade A gente já fala disso A gente fala bastante PVE Mas eu concordo com você É o estagiário É que eles mostram O grupo que tá ganhando Mas você pode intercalar Tá ligado? Tá Esse grupo Aqui Você tem que Tá vendo essa gosma Que eles só puxaram uma Passou um Ih passou um bolt Não tem que cancelar gente Isso Passou um bolt Ela toma stun Ela toma tudo Então você tem que ficar parado Na frente dessa gosma Porque ela cospe E você tem que cancelar Esses bichos que tão pulando Que tem um tentáculo Eles tem duas skills Uma Que faz esses tentáculos roxos no chão Que ele bate Aonde você está Então na hora que o tentáculo nasce Você dá dois passos pra direita Ou dois passos pra frente E você desvia Claro que São vários Então você tem que ficar ligado Então você tem que cancelar Outra coisa Eles soltam esse maddening gaze Ó É um cuspe roxo pra frente Tá vendo? Esse cuspe roxo De novo Ó o cuspe roxo Isso Se você toma Você toma dano E você fica com medo Você sai correndo Então não tome Não fica na frente Ok? Não é bacana É Quem sabe Pontes Vai ter um negócio Também tem classe Isso Exatamente Então Naquele boss Aquele boss ali Que a gente fez Aquilo ali é uma disease É uma doença Então paladino Se não me engano Monkey Ahn Não lembro se Prist dispela Mas por exemplo Paladino DPS dispela Então tem alguns DPS que também dispela Então ajuda bastante Então dependendo da classe Ajuda Entendeu? Então Tá Vamos olhar o druida Antes que acabe Desculpa Vamos olhar o druida O J.Dot Tá usando O Swiftman De clica E O Bonded Souls Que é aquele que dá Race pros amiguinhos E cura Que é o da Hyde Ele tá usando O Mesma coisa Que o Hegrote Ele coloca o negócio Do Lifebloom E você ganha Master Que é aquele padrão De Nazmir Você tem o Hainun Que você aumenta A área do Sunfire E o do Master Ok? Enquanto isso Ele tá usando O do Do Paku Do Heist E o de Heist Próximo Esse cara tá usando Swiftman E crítico Tá usando O Hainun Que aumenta o dano A área do Sunfire E aceleração E Então O grupo da direita Tá um pouco mais dano O druida Tá um pouco mais dano E ele tá usando O trink de PVP É O cara da direita O druida da direita Ele quer bater um pouco mais Resumindo É o que ele quer fazer Tá Então vamos lá Como é que esse boss Esse último boss funciona Primeiro que eles chegaram E puxaram os trashs De 100% Junto com o boss Como é que esse boss funciona A vida dele não mexe Você tem que matar a energia dele Como é que você mata a energia dele Primeiro As skills dele Primeira coisa que ele faz Ele cospe virando pra uma pessoa Tá vendo que eles estão Ó Cospiu pra lá Fica esse cinza Beleza Aí eles vão tirar o boss de perto Aí eles vão voltar o boss pra lá Ó Eles vão virar pra lá Pra você não sujar a sala Então você suja sempre um lado Aí ó Eles vão cuspir pra cá Aí você vai pra trás Isso Vai pra trás do boss Então você faz só uma linhazinha Ok Segunda coisa que o boss faz Ele vai mirar Na verdade é o Ad Mas tudo bem Alguém vai ter uma área amarela No chão As pessoas Usam Às vezes Pra limpar A poça cinza Não é pra você limpar A poça cinza Quando você der a área dourada Vamos ver Vai dar a área dourada já já Ah Essa área dourada Todo mundo do seu grupo Tem que ficar em cima Porque isso dispela O dote do boss Tá vendo Você limpa o seu grupo A área cinza ignora Só não fica em cima Enquanto isso Vai ter todas essas bolinhas aí Que se você matar essas bolinhas Elas deixam essas poças cinzas também É só você Alguém solta Eles tem um de vida Qualquer Qualquer caster que dá uma skill Até o druida Limpa Tá E o que que vai acontecer Toda vez o boss Chega em incêndio de energia Ele vai cagar dois A de verde Dois A de vermelho Toda vez que você mata um A de vermelho O boss perde energia E o A de aliado Aí tá vendo Ele acabou de matar O A de aliado ele mata Então na verdade Esse boss Na real Você não precisa nem matar o boss O A de mata pra você Então Você tem que bater no boss Desviar da poça roxa Ficar no negócio dourado E aí os últimos treches você mata Perfeito